Ser uma mulher cientista, a primeira coisa, a primeira mulher cientista para mim são as benzedeiras e as parteiras na ciência do território. São as primeiras mulheres cientistas e com um C maiúsculo, porque elas têm uma capacidade de fazer ciência para além do princípio ativo da ciência. Elas têm capacidade de fazer ciência com a operacionalidade da ação daquele remédio que cura. Para mim, ser cientista social é conhecer o novo sem abandonar o velho, pensando nas potências da ciência, mas principalmente entendendo que eu só consigo produzir ciência com a cabeça se eu tiver firmes os meus pés e meu corpo no chão do território. No processo da graduação no TCC, eu trabalhei com pintura corporal e espiritualidade para entender também como é que a pintura veste, reverte e subverte também essa presença de nosso corpo, tanto no espaço da universidade, porque pintar também é um ato político no sentido de quando eu pinto, eu não estou apenas me identificando para o outro, eu estou me reaproximando e reconectando com minhas matrizes ancestrais, por isso que a gente nunca se sente sozinha, porque a pintura também nos dá essa múltima presença das forças da ancestralidade. Na dissertação, eu pesquisei sobre o barro, o genipapo e o gizno, o fazer epistemológico de autoria xacriabá por uma educação territorializada, porque eu acredito que uma educação territorializada não é aquela educação que sai capturando os rituais, mas aquela educação que produz deslocamento. E a universidade também, reconhecer, por exemplo, hoje a potência da rua com um forte processo epistêmico de fazer conhecimento, seria pensar essa educação territorializada onde o corpo se desloca. No doutorado, eu estou pesquisando, fortalecendo as epistemologias nativas por meio das vozes indígenas na universidade, e minha principal pergunta é se quando entram nossos corpos, se estão entrando nossos conhecimentos e considerando o nosso pensamento, e principalmente ampliando o conceito território, porque, para mim, onde chega nosso corpo, também é um corpo-território, porque o território também é corpo e o conhecimento é um corpo reterritorializado. Então, pensar a presença indígena na universidade é pensar um território de conhecimento. Ser uma mulher cientista hoje na universidade é entender o nosso corpo de luta, a presença de nossos corpos, da nossa identidade, na presença indígena, já como parte da ciência, o quebra do protocolo da ciência, que é predominante, e trazendo outra ciência também para o centro do debate, ou para o tronco do debate, para pensar quais são as contribuições dessa ciência, que por muito tempo foi invisível, mas que hoje chega como uma insurgência na universidade, também para pensar uma potência, nesse momento que a própria ciência em si se encontra adoecida. Então, ser uma mulher cientista é trazer outras epistemologias de cura. E hoje, ocupar esse lugar enquanto primeira mulher indígena no doutorado da universidade, para mim, além de pensar, ao invés de fortalecer a ausência, para mim, é a importância de dizer que ser a primeira não me faz tornar mais importante, mas me faz tornar o compromisso redobrado de não deixar ser a última, e também me faz o compromisso redobrado de questionar o porquê que, em pleno século XXI, só agora estão chegando as primeiras mulheres indígenas.